O Estatuto da Criança e Adolescente foi instituído pela Lei 8.069, de 1990, tendo como base a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. É uma das leis mais bem elaboradas no nosso país. É uma lei linda, maravilhosa. Aonde ela veio nessa evolução durante esses 31 anos, onde pôde salvar muitas vidas, tanto de adolescente como de criança. A Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado são os responsáveis pela formação e pela estruturação dos indivíduos. E a educação, como não pode ficar de fora, ela também faz parte dessa formação e também é um dos componentes que tem a obrigação em prevenir e preservar esses direitos das crianças e dos adolescentes. Neste ano, nós, numa parceria com o Judiciário, os adolescentes que estão em medidas socioeducativas, nós vamos ministrar cursos profissionalizantes para eles em cumprimento das medidas socioeducativas. Para esse educando sair com uma profissão aonde ele possa enganjar ao mercado de trabalho. A Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Caçador tem um papel fundamental quando se trata da proteção de jovens, adolescentes e crianças. Sobretudo quando estamos a tratar dos princípios enunciados no ECA de proteção integral. Somente nesse ano, nós já instauramos 54 procedimentos de apuração de ato infracional que foram perpetrados por jovens e por adolescentes. E temos ainda vários outros procedimentos que envolvem crianças, sobretudo vítimas de crime. A defesa e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, essa proteção integral, é da maioria de todos nós. Do poder público, de nós cidadãos, das entidades sociais. E esse olhar carinhoso, esse olhar de justiça social para nossas crianças e adolescentes. Nós somos a voz e a vez deles e delas. Por isso que a denúncia é importante. O Disque 100, baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, ir até o Conselho Tutelar são ferramentas importantíssimas para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. O Disque 100, baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, ir até o Conselho Tutelar O Disque 100, baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, ir até o Conselho Tutelar